Música 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 巳 lançam aco ol kommaga olha o 11 o o o não Aaminei, a minha família! Eu não tenho nada mais, eu não tenho nada mais, eu não tenho nada mais mais. Seu pai têm nada mais, eu não tenho nada mais, você sem nada, eu tenho nada mais, eu não tenho nada mais. ay podemos Almano Almano Mandino Almano 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 Vocêwatcha o senhor para vencer Vocêل você partout em casa Quer dizer que faz respeito? O senhor está qualquer coisa? Quer dizer, liso para vencer Para verificar a presença Veja na!... Veja lá... Veja lá o senhor Every time andrah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL